Continuando nossos testes, o próximo passo agora é testar outros cenários. Então, por exemplo, ali na parte de autenticação, testando o comportamento final, a gente tem que testar também a validação. E a validação a gente pode ir de forma bem precisa, eu digo, a gente pode validar exatamente o que retornou, validar o formato JSON, o que retornou, a mensagem, etc, etc. Então, vamos trabalhar justamente agora nessas questões de validações. Vamos abrir aqui o nosso teste, está dentro de testes, é um teste de end-to-end, ou de integração, fica dentro de feature, fica dentro de API, ou API, como você quiser dizer, tanto faz. Auth, e aqui a gente tem o nosso login. Então, todos os testes relacionados à parte de login, a gente deixa nesse arquivo aqui. Vale ressaltar sempre, eu falo isso porque é um erro comum dos alunos, esquecer o sufixo teste e o teste não funcionar. Então, precisa desse teste. Dá-se conferir aqui no nosso PHP Unit, ele só pega arquivos e termina com o teste. Eventualmente, se você quiser mudar, coloca ponto teste, pode também, mas precisaria mudar aqui. É uma prática tão comum, mas é possível. Beleza. Aqui agora a gente pode criar um novo teste, justamente para testar um cenário de validação. Porém, nesse cenário de validação, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma opção, um recurso que o PEST lançou não tem muito tempo. Deixa que eu grave esse vídeo aqui. Esse describe. Então, basicamente, a gente consegue alinhar vários testes dentro desse daqui. Aqui, por exemplo, para avaliação, eu cliquei em validation, já que todos os testes que eu vou fazer aqui dentro, eles estão relacionados. Aqui eu passo a função. E aqui dentro a gente coloca dos testes. Nesse caso aqui eu vou colocar com it, tanto faz, it, teste, pode usar it ou teste. O resultado é o mesmo. E agora aqui a gente descreve o que eu vou validar. Então, por exemplo, vou validar agora. E-mail é obrigatório. Então, build, e qual é o e-mail. Ou seja, o nosso teste tem que requerer o e-mail. Eu não vou passar o e-mail. É justamente isso o cenário que eu vou testar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, eu vou fazer um post.json, a reação de post, para a nossa rota, cujo nome dela é malflogin. Aqui nos parâmetros, eu vou passar, posso passar o e-mail, posso ou não passar, tanto faz. Nesse caso, eu nem vou passar o e-mail, eu poderia passar com o valor de null, só para verificar que realmente quando eu passo o null, ele entende que esse valor, ele não foi preenchido. No caso, eu não vou passar. Password. E aqui no password, eu passo qualquer valor. A gente tem que passar também o nosso devc name, posso até copiar aqui. E se você quiser testar o resultado, basta simplesmente colocar um dump. Conforme a gente já fez, você coloca um dump aqui e você consegue verificar exatamente o que está retornando. E com isso, você consegue traçar seus erros. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Eu quero que me retorne, eu já posso mandar a validação. Eu faço aqui um assert. JSON. Validations. Errors. Então, eu espero que tenha esses erros aqui. E aqui eu passo um array com quais erros eu espero. Então, eu espero que tenha um erro para e-mail. Se você quiser, como eu disse, se quiser colocar um dump aqui para verificar o que realmente está retornando, é interessante. Então, eu falo que era um pro e-mail. Podem pensar justamente aquela questão de internacionalização que eu já mencionei antes. A gente pode colocar aqui um trans. Seja esse helper trans aqui do larval. E aqui eu verifique se retornou um validation.equiled. Então, ele vai pegar daquele arquivo lang. E quando a gente publica os arquivos de internacionalização do larval. Aqui lang. Vai pegar o arquivo validation. Required, a mensagem que está lá. E aqui, nesse trans, a gente pode, e não só pode, eu posso pescar qual é o nome do atributo, que é o atributo dinâmico. Então, eu pego aqui um attribute. Attribute. Aqui é um string. Attribute. Attribute. E esse atributo é o e-mail. Pronto. Acho que isso aqui já vai dar certo. Vamos testar isso daqui. PHP Artsan Test. Ou Composer Test, tanto faz. Veja que passou. E olha só que legal. Ele cria essa outra camadinha aqui, que a gente consegue saber que esse erro está dentro de um don't describe, dentro de um namespace, podemos dizer assim, de validations. Então, nesse primeiro caso, passou porque justamente deu este erro daqui. Agora, eu posso criar vários cenários de validação dentro deste describe, vou criar um segundo aqui e agora para, por exemplo, o password, o require o password. No password aqui eu não vou passar nada, eu posso passar também, vou passar aqui um usuário, vou criar um usuário aqui então, user, pego o nosso modo user, gera um usuário aqui. Pronto. Ele vai criar um usuário aqui para a gente, com esse usuário a gente vai conseguir usar os testes, então pega esse user. E agora, em vez de passar o password, eu vou passar o e-mail. Eu passo um user e-mail. E agora aqui, o erro tem que ser para o password. Se você quiser, uma prática muito comum, se você veio dos grandes autores, do MyFollow, entre outros, eles gostam de fazer o teste falhar, para garantir que esse teste realmente está pegando o erro. Então, o que você poderia fazer, poderia deixar aqui como e-mail, uma prática muito comum dos grandes autores. Então, ele vai falhar, assim eu espero, já falhou, porque ele retornou aqui o atributo com o password, a gente está validando, no caso, se é e-mail. Então, não bateu, não deu match ali. Eu troco para password, o nome do atributo, e vamos ver. E agora passou, maravilha. Então, a gente já tem duas validations aqui. E agora a gente pode ir testando vários cenários. Por exemplo, a gente pode testar também, nessa mesma pegada aqui, para o devc name. Por exemplo, agora eu informo o e-mail, informo o password. Mas eu não informo o devc name. É importante também renomar aqui, ó, equal, devc name. Beleza? Aí, para o devc name aqui, muda o nome do parâmetro, devc name. Vamos ver se vai dar certo. Ó, deu um erro aqui, porque passou devc name, porque ali coloca o devc name com separado, e a gente colocou ele emendado. Então, por isso dá esse erro. Então, para o devc name em particular, o que a gente pode fazer? Como eu não tenho esse atributo declarado, eu não tenho esse atributo declarado, eu teria que declarar ele. Para isso, já é bom a gente passar para esse erro, faz com PHP, artisan. Demonstra como a gente publica os arquivos de internacionalização do larva. Aqui, ó. Publish, cadê o publish? Muitos comandos. Enfim, aqui é o php artisan. Langs publish, se eu não me engano. Publish. Publish. Com isso, já era aqui o nosso link. A linguagem default, defendendo lá o nosso arquivo config app, é justamente a linguagem inglês. Tem que ir só para inglês. Se eventualmente for trabalhar com todos os idiomas, basta colocar aqui. A gente pega aqui desse validation. Temos aqui o required, e aqui temos todos os fields. Eu posso declarar aqui, ó, os nossos fields. Então, por exemplo, deve ser name. Posso declarar aqui sem problema algum. Funciona certinho, e já daria certo. É, então eu venho aqui, ó. Coloco. Deficit name. E aqui eu coloco a descrição. E se for trabalhar com os idiomas, como eu disse, você coloca esses atributos também no validations, e declara esse atributo lá também. Deficit name. Deficit name. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Talvez ela vai pegar esse aqui, ó. Deficit name. Vamos ver. A dúvida você pode fazer um dump aqui. Dump. E que a gente tem um response. Roda aqui de novo. Opa. Perdição do teste. Olha aqui, eu pego o Deficit name, tá vendo? Maravilha. Então, a gente já tem um caminho aqui. Aí, aqui eu poderia até deixar Deficit name em minúsculo. Deficit name. Só conferindo aqui o retorno. Ele pega Deficit name, e aqui Deficit name. Beleza. E aqui eu coloco assim, ó. Já vai resolver esse caso pra gente. Tá. Olha só. Repassou. Tem aqui o nosso debug. Posso remover esse debug. Outro ponto importante. A gente não validou aqui nesses testes. Tem que dar um status de 422. Então, aqui, ó. Eu encadeio aqui também esse teste. Acerte. Status. Tem que ser um 422. Isso pra todos. Super importante isso. A gente tem que validar esse ponto. Pra garantir que, por exemplo, retornou um status code de 200 com simplesmente um erro. Realmente, algo que não faz sentido. Mas o Laravel, por default, ele não faz essa cagada. Tomando aqui. E, voilá. Passou certinho. Então, todos os nossos testes estão funcionando. E a gente validou os cenários aqui para os três fields. Obviamente, a gente poderia testar, por exemplo, quando eu passo um total de caracteres. Aí você pode ir aumentando esse nível de testes aqui. Mas isso aqui já é o suficiente pra gente garantir o comportamento da nossa API. Garantir que ela realmente vai funcionar como deve funcionar. E ela garante também que todos os comportamentos, ou seja, todos os campos obrigatórios, realmente devem ser informados pra que ela funcione certinho. É isso aí e bora continuar.